Olá pessoal, a pedido da Giovanna.com estou fazendo a fusão da Twilight e da Fluttershy. E quem tiver alguma sugestão de fusão pode deixar aí nos comentários que eu estou vendo todos. E aproveitando já deixa o like, não custa nada gente, e é muito importante para o canal. E também deixem aqui algumas perguntas nos comentários, porque eu pretendo fazer uns vídeos respondendo perguntas enquanto desenho para conversar mais com vocês. E se vocês tiverem sugestões para eu melhorar meus vídeos, para eles ficarem mais divertidos para vocês, podem deixar aí também gente. Eu sempre leio os comentários e tento responder todos. Por hoje só vim deixar esses recadinhos, mas em vídeos futuros pretendo conversar mais com vocês. É isso, deixem seu like, beijos e tchau, fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí